Te pego no oito na rua cinco, eu tomando a noite inteira Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca Porradeiro na tua boneca, com a tropa a noite inteira Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca Te pego no oito na rua cinco, eu tomando a noite inteira Te pego no oito na rua cinco, eu tomando a noite inteira Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca Porradeiro na tua boneca, com a tropa a noite inteira Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca Porradeiro na tua boneca, com a tropa e você desca